Olá pessoal, está começando mais um programa Indica Bem. E hoje a gente vai conferir um montão de novidades. Com o It Girls Indica Bem, você confere o melhor em moda, beleza, decoração e até culinário. E hoje a estreia do novo quadro Viva Bem, que traz para você dicas de saúde, beleza e bem-estar. Programa Maridos, que é para você não deixar o seu casamento cair na rotina e nem naufragar. Indica Food, que é para você que gosta de conhecer bons e novos lugares. E conta comigo, quando você precisar de bons profissionais nas áreas da saúde e bem-estar. Agora não sai daí, que o Indica Bem está só começando. Está começando mais um It Girls Indica Bem. Fiquem ligados nas dicas dos meninos. Oi meninas, hoje eu vou dar uma diquinha que eu adoro. São os meus produtinhos favoritos de farmácia. Começando com demaquilantes. Esses são os meus três preferidos. Esse da Bioderma é super famoso, livre de óleo. Lencinho umedecido, eu acho que todo mundo deveria ter, para quando bate aquela preguiça de tirar maquiagem. Já está deitada e falar, será que eu vou ter que levantar para tirar? Esse aqui eu uso bem na região dos olhos. Que depois que a gente limpou, lavou, sempre resta um pretinho embaixo do olho e difícil de sair. Minha base preferida da vida é o BB Cream da L'Oreal 5 e 1. Antes da maquiagem, o L'Oreal Blur, é legal que ele dá aquela uniformizada na pele, tampa os poros. Rímel preferido, esse da Colossal, da Maybelline. Sabonete de rosto. Esse aqui é bem recente, eu comprei faz pouco tempo, mas eu estou achando o máximo. Que além de servir como sabonete, ele também pode fazer máscara. Se você passar ele, ficar uns cinco minutinhos com ele no rosto, ele fica sequinho. Depois quando você vai lavar, a pele está lisinha. Antes da maquiagem, é legal passar um hidratante. Muito importante. Eu estou gostando desse da Vichy também. E ele também tem um efeito mate. Agora, cabelos. Estou amando o spray da Vepantol. Minha ampolinha da Pantene, que eu não vivo sem. Batisse, shampoo seco. É bem legal. Ele mais ou menos dá aquele efeito de passar talco quando o cabelo está oleoso. Desodorante, que eu amo, da Giovanna Baby. A água termal dá aquela hidratada na pele, refresca. Ela é muito boa. Legal para refrescar e também previne envelhecimento cutâneo. Bom, gente. Essas são as minhas dicas de farmácia. Produtinhos que eu adoro. E vale a pena compartilhar com vocês. Fiquem agora com as dicas da Ju, dona senhorita. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu estou de volta para falar de uma outra tendência muito legal que vem no verão, que são as peças de crochê. Antigamente era bem considerado cafona, brega, mas no estilo borra era muito usado nas composições com os kimonos e com as bolsas de franja. Agora, as meninas estão usando bastante na praia alguns vestidinhos de crochê em cima do biquíni. Ou então, esse bode que eu estou usando, que é bem legal. Os bodes de crochê são super legais porque você consegue usar em festas na praia com saia longa. Fica super legal. Ou então, com tops de crochê, com shortinhos jeans. É uma bela pedida. No dia a dia, as meninas estão usando principalmente em festa. Vestido longo, a Tala Yala adora compor o look dela com algumas peças de crochê. No dia a dia também é super legal usar com algumas blusas. Tanto regatinha, tanto com manga longa, até para trabalhar. Com uma calça jeans, pode colocar, se a blusa for muito transparente, pode colocar uma regatinha por baixo. E se você tem a sua avó ou então alguma tia que adora esse trabalho manual, invista. Se não tiver, não tem problema nenhum. Gostou do meu body? É da minha loja online, Dona Senhorita. Entra lá que tem outras opções de cores. E agora a gente fica com o lado beta. A dica de hoje é sobre beleza. Vocês já ouviram falar desse corte bordado? Então, ele é um corte feito no cabelo seco, para tirar todas as pontinhas duplas. Esse corte é super bacana para quem morre de medo de cortar o cabelo. E tirar muito do comprimento. E aí, Lu, o que você está achando desse corte? Não, eu estou gostando muito, porque acaba dando uma leveza e uma bela limpiada, né, com o cabelo. A dica de hoje, então, foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E curte aí, Help Me Gabi. Então, a dica de hoje... Hoje eu vou falar sobre as tendências de biquíni para o verão de 2016. Tem sido muito usado esse biquíni top. Todo mundo sem dúvida, ai, como vai ficar minha marca? E acaba não comprando. Pode colocar com essa saia longa, que é leve, para uma saída do almoço de praia, para tomar um sorvete. Outra tendência para 2016, são esses biquínis com tiras vazadas, as costas quadriculadas. Vai usar muito, muito mesmo. Esse maiô, para quem não gosta de usar biquíni, é maravilhoso. Cai super bem e também dá para usar à noite. Outra dica para 2016 é o biquíni de babado. Ele é excelente, para quem não tem busto, pode ser tomara que caia ou o trianglinho. Ele sempre aumenta, dá aquela ilusão de peito maior e de cinturinha fina. Eu recomendo para esse verão. Agora fica ligadinha que a dica é para você que está sempre antenada no universo da moda e beleza. É um luxo. Puro luxo. Hoje eu vou falar para vocês de um acessório que está fazendo muito sucesso. A coleira. Vou dar três dicas de como usá-la em três estilos diferentes. No moderno, romântico e no clássico. Aqui temos o look moderno, uma blusa com corte assimétrico, uma calça fluida com estampa na parte frontal e a coleira sendo usada com um colar mais longo por essa mulher moderna mais despojada. Uma dica bacana para quem quer usar a coleira. Mulheres com o pescoço mais curto podem usar com um colar mais longo para alongar a silhueta e dar a sensação de estar mais longe de linha, de ter um pescoço mais longo. E a mulher com o pescoço longo pode usar a coleira sozinha. Aqui temos o look romântico. Para a mulher que gosta de estampas florais, a mulher mais romântica, a coleira usada da mesma forma. Com ou sem o colar mais longo. Com a mesma dica do pescoço mais curto ou mais longo. E aqui temos o look clássico, que prova que a advogada, a executiva, a mulher mais séria, que achava que não podia usar a coleira, se enganou. Ficou super bacana, um look sério, formal, pode ser usado no trabalho. E a coleira da mesma forma. Com o colar mais longo ou sem o colar mais longo. Eu sou a Cris Guerino e toda semana vou estar aqui com vocês, dando dicas de moda e te ensinando a estar sempre de bem com o seu estilo. O programa Marides é para todas as mulheres que querem salvar o seu casamento. A pedidos hoje eu vou falar um pouquinho sobre a convivência com a sogra. Da mulher que precisa conviver todos os dias na mesma casa que a sogra. Eu até convidei uma psicóloga. Para falar de sogra não costuma ser muito fácil, né? Antes de qualquer coisa, é preciso identificar. A sua sogra já veio junto com o pacote completo quando você casou? Ou seja, você já sabia que ia morar com a sua sogra? Tem gente que ama a sogra e tem gente que não pode ver a sogra na frente. Chama a sogra de cascavel, jararaca e tudo mais, né? Esse comportamento de nora e sogra parece que é uma competitividade entre as duas mulheres, né? Ele chega a um ponto de fazer mal para esse casal que começa a se relacionar mal por causa da mãe dele, que não é uma rival amante, né? Exato. E aí? O que acontece é que a mãe do filho homem, quando esse filho se casa, é como se ela estivesse tirando o filhinho dela. Então, a Marga não faça isso. Eu tenho dois, mas eu não sei acho que eu vou fazer isso. Então, tem um pouco dessa sensação. A minha dica é que a pessoa faça o acolhimento da sogra. Sim. Tá? Perguntando para ela, ai, o que ele gosta? Se a mãe dele é divorciada e tem o filho como prioridade, você não vai conseguir mudar isso. Então, não reme contra a Maré. Às vezes elas acham que ele gosta só do que elas fazem, né, meninas? Fica um pouco complicado, porque a mãe tem, ela percebe isso. Isso pode ser usado como gancho. Ai, como é que a senhora faz aquela comida para ele? Isso. Porque assim você vai valorizar. Isso, elas adoram da receita delas. Isso. Você vai valorizar o que ela faz, você vai valorizar, né, essa sogra e acolher essa sogra para o seu universo. Se por acaso a atitude dela for indiferente, seca talvez, não se incomode. As sogras precisam de um tempinho para poder digerir. Não se recuse a aprender com ela. Com certeza ela tem qualidades para se tirar proveito e aprendizado. Eu acho que ela precisa de um tempo para digerir, né, para aceitar essa norinha como parte mesmo da família. E para entender se idealmente ela deve se doar tanto para essa moça, que um dia ela com certeza vai ter como filha, né, mas ela demora um pouquinho, né, para receber esse novo membro da família. Exato. Por isso que a postura dessa norinha vai influenciar se nos anos futuros essa norinha vai ser uma inimiga e aquilo vai ser um problema na relação ou se essa norinha vai virar realmente mais uma filha dela. Então ela tem que plantar isso. Ela tem que cultivar esse relacionamento e valorizando, perguntando sugestões, elogiando os papais. É porque a Nora tem que ter um pouquinho de humildade e entender que essa senhora já aprendeu muita coisa, né, e que nós, norinhas, né, temos muito a aprender com elas. Quando a gente a entende dessa forma, porque se a gente entender o contrário, não, eu sei mais que ela, né, ela não sabe isso, quem sabe sou eu, aí sim eu acho que cria-se então uma guerra, né. Tem sogras e sogras, né, quando a gente tem o azar, né, de ter uma sogra difícil de lidar, a melhor forma de fazer é dar uma de bobinha. É, gostei, bem bobinha. É aquela inteligência de se fazer de bobinha, sabe. Isso, porque o que não pode é começar a entrar em conflito com essa sogra. Porque elas são fortes, elas são mais experientes, inclusive, né. É, não, e porque vai criar uma sequela de mal-estar para o relacionamento em si. E a pessoa pretende continuar casada, feliz no casamento. Então, ter alguma coisa que vá atrapalhar essa relação não é interessante. Converse com seu marido quando perceber que é o momento. Exponha a sua vontade de ter um lar só de vocês. E veja qual é a opinião dele. Então, se for, assim, uma invasão excessiva, se faz de boa. Vai levando, não valorizar muito os palpites. Não bate de frente. De repente, também conversar com teu marido aos poucos, né, dizer que você gostaria de um pouquinho mais de privacidade. Mas lembre-se, ele não pode achar que você quer se livrar da mãe dele. E sim, que ela também tenha um pouco mais de privacidade. Não esterilizar essa raiva que pode dar em algum momento, porque senão pode prejudicar toda a relação. Não é interessante. Se você tem uma dica ou uma pergunta, comente nas nossas redes sociais. Eu vou dar uma boa dica para você. Pense em lugares diferentes, que muitas vezes você tem vontade de conhecer, mas não sabe muito bem onde ir. Aqui no IndicaFood, você confere toda semana ótimas opções para comer e beber. Pessoal, hoje eu vou indicar para vocês um dos restaurantes mais tops do mundo. Esse é o de número 51, está em São Paulo. Então vamos lá, vamos conferir o que é comer bem de verdade. Eu vou provar esse bolinho que chama Arantine Marguerita. Parece que ele é um pouquinho picante, mas é tudo de bom, né? É um bolinho feito de risoto. É muito gostoso. Esse é um dos pratos mais pedidos da casa, no mundo todo. E é o que eu escolhi para comer hoje. Um linguine com frutos do mar. Eu adoro. Vamos ver? Eu vou provar e você confere junto comigo. Vai dar água na boca, é claro. Olha, é muito bom. Essa sobremesa é a que mais sai. Ela bate até os pratos, até as massas, que são as mais pedidas aqui na casa. Vamos ver se é bom? Vamos ver se é tudo isso mesmo? E pipoca! Melhor do que uma boa indicação, é saber que você pode contar com tradição, comida de qualidade. Melhor que isso ainda, é contar com preço bom. Olha só. No jantar, de segunda a quinta-feira, o rodízio sai por R$ 39,90. No almoço, de segunda a quinta-feira, o rodízio sai por R$ 34,90. E no jantar, de segunda a quinta-feira também, R$ 39,90. Nas sextas e sábados, o rodízio sai por R$ 44,90. É tudo de bom. Vem pra cá que de fato a gente indica muito bem. Olha só que delícia de hot roll. Hum! Hum! É bom demais! Conta comigo, traz toda semana um tema diferente pra você que tá preocupado com a saúde e o seu bem-estar. O tema de hoje é o estresse e a ansiedade. Nos dias de hoje é muito comum que a gente, ou alguém da família, esteja passando por um momento de muita ansiedade. E o que fazer? Quem responde pra gente o que fazer e quais são os principais sintomas é a psicóloga Vanessa Gebril. Você sabia que a ansiedade é uma reação normal na vida do indivíduo e que ela estimula a pessoa a entrar em ação e alcançar os seus objetivos? Mas, em algumas situações, ela pode prejudicar o funcionamento físico e emocional do indivíduo. Entre os principais sintomas físicos podem estar tremor, palpitação, falta de ar, boca seca, transpiração, sintomas abdominais e tontura. E as reações emocionais são irritabilidade, inquietação, dificuldade de concentração e evitação da situação e do objeto temido. Outros fatores que podem também estar relacionados com a ansiedade, insegurança, tensão muscular, problemas para dormir, preocupação excessiva, perfeccionismo, comportamentos compulsivos, medos irracionais, estresse pós-traumático e pânico. No Brasil, 12% das pessoas sofrem de ansiedade patológica. Isso significa que mais de 24 milhões de brasileiros sofrem da doença. As pesquisas revelam que as mulheres apresentam um risco maior que os homens, principalmente em questões hormonais e genéticas. Na psicoterapia, a pessoa aprende a usar a ansiedade a seu favor, desenvolvendo virtudes como a paciência, o autocontrole e a confiança em si mesma. No meu consultório, eu utilizo algumas abordagens que são muito efetivas no tratamento da ansiedade. Entre elas, o EMDR, o Brain Sporting, técnicas de relaxamento e algumas técnicas de meditação também, que ajudam o paciente a melhorar a sua qualidade de vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com um novo tema, traição. Mas o bacana é que hoje em dia, a gente tem como prevenir ou até evitar os males causados pelo estresse e pela ansiedade. O yoga é uma excelente opção, sabia? Ronaldo Freitas vai dar a dica pra você. Olá, Cris. Os benefícios da prática do yoga são diversos. No campo físico, trabalha com a elasticidade, o aprimoramento da massa óssea. A pessoa que quer emagrecer, emagrece. A pessoa que quer engordar, engorda. A pessoa que quer ficar com mais músculos, fica. Por quê? Aí já trabalhando na atividade mental. O que você quer, você consegue. Associar yoga e musculação é muito benéfico. Se a pessoa quer um desenvolvimento do corpo físico. O yoga trabalha também o aprimoramento do ser. Se você faz só musculação, você apenas aprimora o seu físico. Se você faz musculação e yoga, além de aprimorar o físico, você vai estar também trabalhando com os corpos mental e emocional. A dica para quem quer começar uma atividade, uma prática de yoga, primeiramente é encontrar um bom profissional. Um bom professor de yoga, um bom mestre. Para quê? As pessoas têm que consultar, têm que investigar. O profissional tem que ser bem qualificado, experiente, para que possa realmente transmitir o conhecimento. O yoga, ele vem de uma filosofia oriental antiga, milenar, de mais de 5 mil anos. Então o mestre, ele tem que ter essa condição de ensinar, passar adiante. Eu sou terapeuta holístico, sou professor de yoga, formado pela Escola de Yoga Integral, Yoga Científico e Desportivo. As práticas de yoga ocorrem normalmente nas escolas do Jardim São Paulo e também no bairro da Liberdade. Se você quiser endereço, quiser maiores informações sobre a linha do yoga, sobre o que é o yoga, sobre os benefícios, você pode estar escrevendo para mim no meu e-mail, né? ronaldofreitas.com ou então entrar no meu site, lá tem um pouquinho mais sobre yoga, um pouquinho mais sobre as técnicas terapêuticas que eu aplico no www.ronaldofreitas.com.br Nunca se ouviu falar tanto em qualidade de vida como nos dias de hoje, não é mesmo? Você quer melhorar sua qualidade de vida? Então fique com a dica da Sueli Carpinela. O estresse destaca-se entre os vilões quando o assunto é saúde e qualidade de vida. Em excesso, nos adoece porque desequilibra o nosso organismo. E a boa notícia é que o controle pode estar em nossas mãos. Em geral, pensamos no estresse que vem de fora, das pressões do trabalho e das outras exigências sociais. Mas, em boa parte, ele é interno e o produzimos a partir da ansiedade gerada pela nossa forma de ser e agir, movidos por nossas crenças e valores. Planejar costuma ser um bom caminho. E o autoconhecimento é ainda mais eficaz porque identifica as fontes estressoras. Lembre-se que o estresse bem dosado nos traz a energia necessária para o dia a dia. Entre no nosso site www.saudepsicoemocional.com Faça o teste e conheça o seu nível atual de estresse. Cuide-se! Agora, toda semana, aqui no IndicaBem, você confere dicas de saúde, bem-estar e beleza com Tati Palazzi. Toda semana nós vamos falar um pouquinho sobre saúde, beleza e bem-estar. Fica comigo! Viva a benção está começando! Gente, injeção na testa nem de graça, né? Dá para ficar bonito sem aquelas agulhas, sem o incômodo da dor. Eu vim falar de uma empresa que trouxe um produto bem bacana para você ficar bonita em questão de minutos. A Junesse trouxe o Instant Ageless. É um creme que você passa no rosto. Às vezes você chorou demais por causa daquele filme romântico, né? Ficou com o olhinho inchado? Dá uma olhadinha no vídeo e veja o que esse produto pode fazer com você. Então tá aqui, Botox de bolso, sem agulhas, sem dor. Em instantes, uma pele bonita e perfeita para você. Olá! Hoje nós estamos com a doutora Carolina Revente, ginecologista, que sabe tudo sobre saúde da mulher. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cirurgia íntima. A cirurgia íntima é conhecida como labioplastia redutora ou nifoplastia também. E ela consiste na redução dos pequenos lábios vulvários, que consiste nessa região aqui. Então, esses lábios aqui, eles podem estar aumentados em algumas mulheres. E a cirurgia consiste na redução desses lábios. A partir de que idade, doutora? O ideal na cirurgia estética é quando a mulher já completou pelo menos 18 anos. Certo! A cirurgia íntima também não é indicada só na parte estética. Essa pessoa, ela sente dores na relação sexual, também é indicada fazer a cirurgia. Algumas pessoas podem ter dor até para usar uma roupa mais justa, para praticar exercício e na relação sexual. Doutora, após a cirurgia, a mulher perde a sensibilidade? Não, não perde, Tati. No primeiro mês depois da cirurgia, pode ficar inchado, pode diminuir um pouco a sensibilidade. Mas ela vai ser recuperada depois de um mês, um mês e meio, já volta tudo ao normal. Aqui na tela você confere o site e-mail da doutora para maiores dúvidas. Não precisa ter vergonha, só ligar, mandar seu e-mail que ela responde tudo para você. Vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades? A primeira delas é que a unha não respira. Muito se fala sobre deixar um tempo para a unha respirar, ficar sem esmaltar para a unha respirar. Na verdade, alguns produtos nacionais, infelizmente, contêm muitas químicas. E por isso, alguns dermatôs usam essa expressão de deixar um pouco para que se respire as unhas. Unha não respira. O que nós devemos fazer, na verdade, é não remover a cutícula. A cutícula, quem fortalece suas unhas, a cutícula, quem produz a queratina, vai deixar suas unhas cada vez mais fortes. Então, não precisa dar aquela pausa para usar o seu esmalte, a unha em gel, desde que você use produtos de boa qualidade, sem ácido e aprovado dermatologicamente. Pessoal, que pena! Mas o programa está acabando. E a semana que vem, a gente volta com muito mais, com a estreia do For Home Indicadem. Você não pode perder. Até lá! Indicadem! 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 Indicadem!